O que são reguladores de tensão integrados? Reguladores de tensão integrados são circuitos integrados. Então, de novo, a gente ainda está nessa etapa aqui do regulador. Então, o regulador de tensão integrado é um circuito eletrônico integrado dentro de um componente eletrônico. Então, aqui, neste encapsulamento aqui, isso aqui é um TO220, é o nome desse encapsulamento. Tem este circuitão aqui. Olha que legal. Não é tão legal assim, né? Tem esse circuitão aqui. Então, o fabricante já montou um circuito eletrônico que tem a capacidade de regular tensão elétrica e colocou dentro de um componente que tem três terminais e disponibilizou para a gente usar nos nossos projetos, nos nossos produtos. Então, olha que legal a facilidade que a gente tem utilizando esse recurso. Então, a gente viu, há um tempo atrás, o diodo zener, que pode ser utilizado como regulador de tensão. Pode compor um circuito regulador de tensão. Aqui nós estamos verificando que existe um componente que pode ser aplicado aqui, já nessa etapa, de uma fonte de alimentação diretamente, quase que sem muitas frescuras, sem colocar muitos componentes externos, e a gente já vai ter a parte de regulação já estabelecida. Esse regulador de tensão, ele é um famoso, é uma série famosa, é o 78 alguma coisa, 78XX. Ele coloca no datasheet aqui como 7800, uma série de componentes aí, que os dois últimos dígitos, em geral, indicam o nível de tensão que ele regula. São componentes de três terminais, são componentes aí que tem uma limitação de corrente, em geral, algo em torno de 1,5 amperes, porém, não é exatamente 1,5, não quer dizer que, ah, se eu precisar de 1,5 amperes, eu coloco esse cara aí e resolve. Não, existem algumas características aí, principalmente, qual é a diferença entre a tensão de entrada e a tensão regulada da saída, e aí, existe ali uma dissipação de potência, tal, dependendo do que a gente fizer, a gente consegue chegar próximo de 1,5 amperes, mas eu sempre que falo sobre esse assunto, eu falo pro pessoal o seguinte, esses reguladores regulam 1 amperes, ponto. Aí a gente tem uma margem aí de segurança pra não exceder aí o padrão dele, tá? Vocês podem pegar mais informações aí, utilizando o datasheet desse componente, então, tem um link aqui que tem mais informações. Mas eu extraí aqui algumas informações importantes, né? Por exemplo, tem uma listinha aqui de algumas versões, né? Então, você tem o 7805, 7808, 78010, 12, 15, 24, dá pra perceber que esses dois últimos dígitos estão relacionados com a tensão de regulação, né? Então, o 7805 regula pra 5 volts, o 7808 regula pra 8 volts, tem o 7809 que regula pra 9 volts, tem o 7806 também, não nesse fabricante aqui, ele não tá especificando, mas a série 78 tem vários outros níveis de tensão que você pode encontrar aí no mercado, tá? Então, 12 volts, 15 volts, 24, o prefixo é sempre o mesmo, mas os dois últimos dígitos indicam a tensão de regulação. E a segunda coisa importante aqui, dessa página do datasheet, está relacionado com as tensões mínimas e máximas pra que ele funcione. Então, assim como o Zener, quando eu falei do Zener, eu falei assim, ó, se você quer regular pra uma tensão Zener de 9 volts, você tem que ter uma tensão de entrada maior do que 9 volts, pra você conseguir regular em 9 volts. Aqui também vai funcionar desse jeito. Esse regulador, ele tem um circuitão dentro dele, olha só o tamanho do circuito que tem dentro dele, então ele consome parte da tensão aplicada pro circuito funcionar. Então, no datasheet ele especifica, olha, se você for trabalhar com o 7805 aqui, você quer que saia 5 volts regulados, cara, no mínimo você tem que colocar 7 volts de entrada. Esses 2 volts excedentes aí, vão servir pro circuito funcional, o circuito interno dele funcionar. E no máximo, como sempre, a gente sempre tem ali parâmetros máximos, né, então no máximo ele vai aguentar 25 volts. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer a fontezinha, né, que a fontezinha na saída dela, o pico não exceda ali esse máximo de 25 volts. E pra todos os níveis de tensão, a gente também tem essa informação. Então, a tensão de funcionamento do circuito interno, existe uma tensão de funcionamento do circuito interno, que é coisa de 2, 3 volts, é uma certa tensãozinha aí que você tem que se preocupar, e você não pode, ah, é 7808, então se eu colocar 9 volts na entrada, tá beleza, porque é maior do que 8. Não é só porque é maior, tem que ser maior, estabelecendo o mínimo ali, informado pelo datasheet do fabricante. E outra, esse aqui é um regulador que eu peguei, apesar da foto ser da ST, né, esse datasheet é da Texas, né, então esse aqui é pro regulador de tensão 7805, 78XX da Texas. Se você estiver trabalhando com um componente da ST, procure o datasheet do componente da ST, né, com prefixo, inclusive, né, esse aqui começa com L7805, tem outras siglas no final, então, atenda a essa exigência do datasheet do fabricante, do componente que você está trabalhando. Ele é padrão, né, 7805 é 5 volts, só que se ele é da Texas, pode ser que ele tenha uma característica diferente do da ST e de outros fabricantes, né, então esteja atento a essas informações. Tipicamente, os datasheets apresentam um circuito de funcionamento que ele sugere que você utilize nos seus projetos. Então, ele sempre sugere que na entrada você insira ali um capacitorzinho, né, e na saída também. Isso pra você poder suprimir alguns ruídos que podem afetar o funcionamento do circuito interno e na saída, pra também suprimir alguns ruídos que podem surgir por conta do circuito interno, do funcionamento do circuito interno, do chaveamento interno lá. Então, ele tem aí a sugestão de colocar esses dois capacitores. Se você não colocar o capacitor na entrada e na saída, vai funcionar, vai funcionar tranquilamente. Mas a sugestão do fabricante é pra que você tenha ali uma confiabilidade, um circuito com sinal de saída o melhor possível. Então, é sempre bom a gente seguir as recomendações do fabricante. E, de novo, se você está usando da Texas, segue essa daqui. Se você está usando de outro fabricante, procure o datasheet específico desse outro fabricante pra você colocar os componentes, o circuito típico de funcionamento de acordo com o que o fabricante do seu componente está sugerindo. Bom, temos também um regulador que regula a tensão negativa. E aí existe a série 79XX. Então, eu coloquei aqui como curiosidade porque, eventualmente, vocês podem desejar fazer uma fonte simétrica. O que significa uma fonte simétrica? Uma fonte que tem ali 0V, ele regula uma saída, por exemplo, 5V positivo e 5V negativo. Claro que se eu pegar entre os 5V negativo e os 5V positivos, eu vou ter um total de 10V. Se eu estabelecer que o 5V negativo é o meu zero. Mas ela é uma fonte simétrica porque a gente tem um ponto no meio do caminho. Então, tem um zero no meio do caminho. Ela pode ser simétrica de 12V. Ela tem uma saída de mais 12V, uma saída de menos 12V e um GND. Uma referência do circuito. Então, para esse tipo de aplicação, ou para outras aplicações que exijam uma tensão negativa, nós temos um regulador de tensão negativo. Quando estudarmos amplificadores operacionais, a gente vai utilizar, em geral, fontes simétricas para poder gerar saídas tanto positivas como negativas. E aí, talvez, esse carinha aqui se encaixe bem nesse quesito. Bom, de forma semelhante à família 78, a família 79 também trabalha ali com correntes de aproximadamente 1A. Esse aqui da Texas informa até aproximadamente 1,5A. E também, os dois últimos dígitos do código dele referem-se à tensão regulada. Então, 7905 regula menos 5V. 79,12 regula menos 12V, e assim sucessivamente. Eu deixei aqui essa parte do datasheet, que inclusive ele mostra a sugestão de circuito, para que a gente possa extrair o máximo desse componente. Ele coloca aqui como sugestão dois capacitores. E é bom também sempre ler o datasheet, porque às vezes ele informa variações. Se você estiver em uma situação específica, assim, utilize um capacitor diferente. Enfim, é sempre bom a gente olhar direitinho quando a gente estiver projetando alguma coisa. O link do datasheet está aqui, mas qualquer pesquisa no Google, você acha essas informações bem facinho. Bom, até então, a gente viu circuitos reguladores de tensão dessa família 78. A gente também pode ter uma família que é um pouquinho diferente, que é o LM1117, com um tracinho e vai ter ali a capacidade, aliás, o nível de tensão de regulação. Esse daqui, ele está em uma outra categoria que tem baixa, ele gasta menos tensão para o funcionamento do seu circuito interno, vamos dizer assim. Então, quer dizer, com reguladores dessa série, dessa família, entre outras vantagens, claro, você acaba tendo uma eficiência maior. Então, talvez a melhor vantagem dele é a questão da eficiência que ele vai ter. E uma outra característica que ele tem é que não necessariamente ele vai conseguir fornecer correntes muito elevadas. Esses aqui, em geral, conseguem fornecer correntes de até 800 mA. Então, nem sempre a gente tem ali os seus mais do que 1 A na saída desse regulador. Ele também é bem estabilizado, ele também tem ali uma variação muito pequenininha das tensões de saída. geralmente precisa ali de coisa de 1 volt, 1 vírgula alguma coisinha volt para o seu circuito interno funcionar. Então, vamos pegar essa foto aqui, é um exemplo de um de 3,3 volts. Se ele é de 3,3 volts, você precisa aplicar ali, sei lá, uns 4 volts e pouquinho que ele já vai funcionar. Então, é uma outra série aí de reguladores integrados que vocês provavelmente vão esbarrar em circuitos eletrônicos aí muito mais, talvez, do que os famosos 78 ou 79. Tá bom? Então, tem o link do datasheet aqui também, vocês podem consultar depois, se vocês quiserem. E, além dos reguladores integrados fixos, nós também podemos ter reguladores integrados que são ajustáveis. E o mais famoso nesse quesito é o LM317. Ele é um regulador de tensão ajustável positivo. Existe também a sua versão no negativo. Tem aí uma capacidade de fornecer correntes de até aproximadamente 1,5 amperes. E a gente consegue fazer um circuito aí regulador de tensão entre 1,25, 1,2 até aproximadamente 37 volts, a depender, logicamente, do máximo de tensão de entrada. Ele também necessita ali de uma certa tensãozinha no seu circuito interno para ele funcionar. Então, não espere que aplicando 30 volts ele vai sair 37. Você tem que ter pelo menos uma tensão ali de uns 3 volts acima dos 37. Então, para ele gerar 37 na saída você tem que aplicar pelo menos 40 volts. E isso é uma das coisas que limita o seu funcionamento. Se vocês tiverem curiosidade de abrirem o datasheet, vocês vão perceber que a corrente de saída ela está diretamente ligada com a diferença de tensão aplicada entre tensão de entrada e tensão de saída. Então, por exemplo, você está aplicando 40 volts volts nele e está gerando 5 volts. Você tem uma diferença de 35 volts, que é a diferença entre o que entra e o que sai. Isso gera uma dissipação de potência nesse componente que vai gerar aquecimento e isso vai ter uma certa desvantagem em termos de capacidade de corrente que ele vai conseguir fornecer para o circuito. Então, nesse quesito, o mais importante para essa categoria de componente não está nem relacionado com a questão de você conseguir ajustar ou não, mas é o quanto de potência você está dissipando nesse componente. Isso vai definir se está dentro do máximo de potência que ele pode dissipar. Beleza, você consegue fornecer de corrente. Com essa diferença que eu falei aqui de que entrou 40 volts e saiu 5 volts, se tem uma diferença de 35 volts, a corrente que ele vai conseguir fornecer vai ser muito pequenininha, muito pequenininha mesmo, porque vai ter uma potência muito alta sendo dissipada nos terminais dele. Independente disso, vocês podem fazer ensaios sobre esse tipo de coisa para vocês verem na prática isso acontecer, mas em geral, se você quiser utilizar ele como referência de tensão para um circuito regulador, em geral, a gente não vai utilizar ele como o cara que vai fornecer corrente, mas sim um outro componente, um transistor, por exemplo, para fornecer a parte de corrente para o nosso circuito. Ele vai ser só a referência de tensão ajustável para a gente poder trabalhar. No datasheet, ele informa um circuito completo que a gente pode utilizar para utilizar ele como regulador de tensão. Inclusive, o datasheet é interessante porque ele coloca até alguns itens de proteção. Então, esse aqui é um circuito padrão sugerido pelo fabricante que inclusive coloca alguns diodos para proteger esse circuito para ele ficar um pouquinho mais robusto. Eu, daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês um circuito que não tem tanta proteção assim e vocês vão perceber que o que vocês precisam minimamente para ele funcionar é isso daqui. São basicamente esse potenciômetro e esse resistor R1 que vocês vão ter aí como referência para vocês trabalharem. Lógico, colocar os capacitores aqui de entrada e saída também é... Perdão. Também ajuda bastante a supressão de ruídos, mas em alguns casos os diodos acabam não sendo tão necessários. Mas é importante sempre que possível seguir as recomendações do fabricante. de ruídos, mas em alguns casos não é muito importante e não é muito importante e não é muito importante